Música Já sei, eu vou fazer essa receita. Fala, Gohan Lovers, tudo bom? Aqui é a Cintia, mais um Gohan Cook. E hoje vamos fazer um prato que me pedem bastante nos comentários, que é de um filme. Hoje vai fazer Satcha Mifat. Música Para quem não sabe, Satcha Mifat, ou Bifun Satchan, é um pet que aparece num filme da Netflix chamado Shikyori O Sabor da Juventude. E lá ele conta em uma de suas histórias as memórias afetivas de Shao Min junto com esse prato. Esse bifun, ou macarrão de arroz, ele é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver, que é frito e tudo mais. Ele é feito no caldo e o macarrão pode ter vários tipos de formatos, tanto na espessura quanto na largura. Esse pet, como diz no próprio filme, ele é típico da província de Hunan, na China, que é famoso pelos seus diferentes tipos de bifun e os seus diferentes tipos de toppings. Então, bora para a nossa receita. Primeiro, vamos cortar os nossos shiitakes. Eu estou usando aqui o fresco, mas vocês podem usar o seco mesmo, que também fica super gostoso. Mas, como o nome da receita chama Satchan, que significa 3 frescos, vamos tentar usar os nossos ingredientes mais frescos, né? Então, bora lá pegar os nossos shiitakes e vamos cortar ele em fatias. Bom, já cortamos o shiitake. Outro ingrediente que a gente vai usar é a orelha de pau, ou também chamado de orelha de Judas, que ele é um cogumelozinho assim, ó, pretinho, bem bonitinho. E assim, como esse aqui, ele não tem ele fresco, a gente usou o seco mesmo. Aqui eu já hidratei, eu peguei um punhadinho e, ó, você vê que ele já vem, já cresce bastante aqui. Bom, então agora vamos cozinhar os nossos cogumelos. Aqui eu já tenho uma panela com água fervente. Vamos pôr aqui e dar uma cozidinha rápida. E aqui, então, gente, é rapidinho, tá? Quando ele ficar meio assim, translúcidozinho, a gente já tira aqui e já reserva no bolo. E aí a gente vai fazer o mesmo com a orelha de pau. Bom, vamos agora preparar a nossa carne. Aqui eu tô usando a barriga de porco, que eu escolhi uma mais magrinha, assim, com um pouquinho menos de gordura. Mas vocês podem usar pernil ou copa lombo também, tá? E aí, antes de tudo isso, aqui a panela tá quente, vamos pôr o óleo e aromatizar ele com algumas especiarias que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho alho poró, louro, pimenta Sichuan e um pouquinho de pimentinha também, tá? Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, da sua preferência. E vamos entrar aqui com os nossos temperos. Bom, aqui já deu uma douradinha aqui nas especiarias, nos temperos. Vamos tirar. Tirou aqui. Isso aqui, se você quiser reaproveitar, você pode jogar no caldo, que ele fica bem gostosinho também. Agora vamos entrar com o nosso porco. Aí vamos deixar aqui dando uma douradinha rápida e em seguida a gente já entra com o vinho Shaoxin, o shoyu e o alho, tá bom? A carne aqui já deu uma secadinha, é desse jeito que eu quero, tá? Ó, bem soltinho. Se tiver muito grudadinho, você dá uma soltada aqui com a espátula. E aí vamos dar uma acertadinha com sal. E pimenta do reino. Já sabe, quanto mais melhor. Dá aquela última misturadinha e já pode tirar e reservar. Agora vamos fritar o nosso ovo. Aqui a frigideira já tá quente, vamos pôr bastante óleo porque a gente quer deixar ele bem assim, frio de bolinhas. Fica gostoso, gente. E aí entra com o ovo. Aí ó, você vai ver a clara aqui borbulhando. Vamos dar uma juntadinha pra ela ficar bem redondinha, tá? Nas laterais. Bota um salzinho. E aí aqui com a ajuda de uma colher a gente vai pegar o óleo e jogar em cima da clara pra ele fazer mais bolinhas, tá? Mas sem pegar na gema, hein? O ovo já dourou aqui embaixo. Eu não vou virar porque eu quero deixar a gema bem molinha. E aí, mas se vocês quiserem deixar a gema mais durinha, pode virar, tá? E aí, comenta aí, você é time gema molha ou gema dura? Bom, nossos toppings já estão prontos. Agora, e essa panela aqui que tá aqui no vídeo inteiro e vocês não sabem o que ela tá fazendo aqui? É o nosso caldo que eu já deixei pronto. E é basicamente o caldo de frango, que eu usei frango, cenoura, gengibre, alho poró, um pouquinho de shiitake. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Ou pode até ser caldo de legumes, de carne, o que vocês preferirem. E também, se vocês quiserem uma receita de caldo de frango, Dek já fez um muito legal, muito top, hein? Então clica aqui no card que vocês vão saber como fazer. Agora tá tudo pronto, só falta cozinhar o nosso macarrão, que eu tô usando aqui o bifum, só que é ele mais grossinho, diferente daqueles que vocês conhecem do yak bifum. Esse aqui a gente geralmente já usa pra fazer receitas com caldo mesmo. E aí vocês também podem usar o que vocês acharem, né? Esse aqui eu comprei na Liberdade, mas vocês podem usar qualquer outro tipo que seja de arroz. Aqui tem uma panela já com água fervente, é só entrar com o macarrão e deixar ele cozinhando até chegar no ponto. Ah, e eu aconselho a não ficar mexendo muito porque ele pode ficar meio quebradiço, tá? Nosso macarrão já cozinhou, chegou no ponto certinho, al dente assim, gostosinho. E aí a gente vai escorrer e passar direto aqui quente na tigela e montar o nosso topping e pôr nosso caldo, tá bom? Toda vez que muda a estação, eu me lembro do sabor do macarrão que eu comia na minha terrinha. De todos, o que mais me dava forças era o que tinha os ingredientes da estação. O bifum sanchão. O macarrão bifum era tudo caseiro. E cada fio era transparente e muito bonito. Só de colocar na boca já te dava uma tranquilidade. E você sentia que seu dia ia ser bom. Um dos cogumelos era bem chamativo. O outro tinha uma textura mais firme. Cada ingrediente absorvia bem o sabor do caldo, fazia aflorar o seu sabor e me fazia abrir um grande sorriso no rosto. O vapor tocando a minha pele e o aroma do caldo, junto ao som que fazíamos ao sugar o macarrão, eu amava demais esses momentos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante de fazer essa receita. E eu gosto bastante da história do Xiaomi nesse filme, porque me faz lembrar do meu avô, de quando eu ia para a China e acordava cedão para ir com ele comer uma tigela de macarrão. Sério, é bom demais. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Ah, e também comentar aqui nos comentários quais mais receitas vocês querem ver de anime, de filme, de série, do que for. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!